E o Brasil será a sede das celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado todos os anos no dia 5 de junho. A última vez que o Brasil sediou o evento foi em 1992. O tema deste ano convida o mundo a avaliar onde a economia verde está no dia a dia de cada um. As comemorações serão três semanas antes de o Brasil sediar a Rio Mais 20, que vai discutir os progressos e o desenvolvimento sustentável nos últimos 20 anos e os futuros desafios para o meio ambiente.